Olá, tudo bem? Espero que sim. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática e estou preparando para você, seguindo aí a programação prevista para 2022 no plano de curso oficial e estou trazendo gradativamente videoaulas abordando todos os tópicos do planejamento, especificamente para o terceiro ano do ensino médio. Vale muito a pena você assistir. E nesse vídeo eu trago o estudo da circunferência. Essa é a oitava aula do curso paralelo à sala de aula que eu trouxe para você nesse ano de 2022. Você que é do terceiro ano do ensino médio e além das equações geral e reduzida da circunferência, eu vou trazer também informações sobre como você encontrar o ponto de interseção desta circunferência em questão com a parábola. Esse tópico faz parte do plano de curso do ensino médio para o terceiro ano e está dentro da habilidade 29.5, que é reconhecer e determinar a equação de uma circunferência conhecida, o seu centro e seu raio, ou o seu centro e um dos seus pontos. Aqui é o estudo da equação da circunferência também da equação da parábola. E para isso eu trouxe a correção da questão número 19, que caiu no vestibular de verão da PUC do Paraná. Era um vestibular para medicina, é uma questão bastante interessante, que diz assim, seja A maior que zero e considere a parábola P de equação Y igual a x₂-1. Assinale a alternativa que corresponde a um valor da constante A, para o qual P intercepta o centro da circunferência C de equação x² menos 2x mais y² igual a zero. Então aqui a gente lida com P, que é a parábola, e a gente lida com C, que é a circunferência. Mas antes de tudo, a gente precisa verificar o seguinte, nós temos aqui uma equação geral. Qual a diferença entre a equação geral e a equação reduzida? Eu vou te mostrar agora. Essa é a equação geral e eu preciso encontrar a equação reduzida. A equação reduzida da circunferência é dada com x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado igual a raio ao quadrado. Veja que na equação reduzida vem definido o centro e o raio. Na geral, não. Ela vem igualada a zero simplesmente. Eu preciso pegar essa equação e colocá-la nesse formato. E como que eu vou fazer isso? Veja bem, aqui tem o x² menos 2x. Eu preciso completar um trinômio quadrado perfeito para depois fatorar o que é um trinômio quadrado perfeito. São três termos onde o termo central é igual ao dobro da raiz dos outros dois. Veja, se eu coloco a raiz em x² e raiz em 1, fica x menos 1 ao quadrado. Esse termo central é sempre o dobro das duas raízes. Olha, x vezes menos 1 menos x. Dobrei menos 2x. Quando isso acontece, a gente diz que é um trinômio quadrado perfeito. Ou seja, que veio da área de um quadrado. Então, quer dizer que fatorando esse trinômio quadrado perfeito, eu vou encontrar a raiz do primeiro, que é x, raiz do último, que é 1, e elevar isso ao quadrado. Veja por quê. Se eu pegar esse parêntese e elevar ao quadrado, eu chego aqui de novo. Olha o chuveirinho. É x vezes x, x². x vezes menos 1 menos x, menos 1 vezes x, menos x, e menos 1 vezes menos 1 dá mais 1. Veja que se eu reduzir aqui os termos semelhantes, se eu juntar menos x com menos x, menos 2x mais 1. Veja que tanto faz eu usar x menos 1 ao quadrado, como usar x² menos 2x mais 1. É a mesma coisa. Mas por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso da equação reduzida nesse formato aqui. Muita gente, quando a gente diz, é um trinômio quadrado perfeito, a pessoa não tem a menor ideia do que é um trinômio quadrado perfeito. Quadrado. É você partir da ideia que isso veio de um quadrado. Veja, se eu quiser encontrar essa área aqui em creme, que é um quadrado, o que eu vou fazer? Se eu chamar de x dessa lateral e tirar fora o branco, que eu não quero a área dele, o mesmo aqui na parte de cima, pegar tudo e chamar de x e tirar fora o branco, que eu não quero, a área dessa parte creme aqui, que é x menos 1, porque x é tudo, tirei o 1 fora, aqui x é tudo, tirei o 1 fora, x menos 1 vezes x menos 1, olha aqui. Ou seja, x menos 1 ao quadrado. Olha de onde o trinômio quadrado perfeito vem. Certo, é só para você ter uma ideia do que é um trinômio quadrado perfeito. É a área de um quadrado qualquer, dada por x menos 1 vezes x menos 1, que dá x quadrado menos 2x mais 1. Mas eu não quero nesse formato, eu quero no formato reduzido, fatorado, transformado em fatores de multiplicação, a multiplicação de um termo por ele mesmo. Agora, seguindo aí com a nossa transformação da equação geral na equação reduzida, veja que o y quadrado não tem mais nenhum termo com y, então basta eu colocar aí y menos 0 ao quadrado, porque y menos 0 ao quadrado significa y ao quadrado, mas com isso eu defino quem é o meu centro. Por que eu coloquei esse 1 negativo aqui? Porque na hora que eu coloquei esse 1, eu não tinha ele para colocar, eu tomei emprestado, e quem toma emprestado tem que pagar, não é verdade? Então, no mesmo momento que eu coloquei 1 para completar esse trinômio, eu preciso anotar em algum lugar que eu estou devendo 1. Agora eu passo ele para depois do 0, ele vai positivo, porque troca de lado, troca de sinal. Está prontinha a equação reduzida da circunferência em questão. Com isso, posso definir que o centro dela, olha, x do centro, y do centro, então o centro dessa circunferência vai ser dado por 1 e 0, porque como tem um menos aqui na fórmula, se eu coloco esse 1 aqui, quando eu faço menos vezes 1, dá menos 1. Menos vezes 0, dá 0 mesmo, né? O raio ao quadrado deu 1, então o raio é 1. Então tem o centro e o raio da circunferência. Agora ficou fácil, porque diz assim que P, que é a parábola, intercepta o centro da circunferência, que é esse ponto de coordenadas 1 e 0. E lembrando que esse par ordenado, o primeiro aqui representa o x, né? E o segundo representa o y. O que eu faço com esses dados? Vou lá na equação da parábola, substituo o 1 no lugar da letrinha x e o 0 no lugar da letra y. Então pegando essa equação da parábola, eu vou ter 0 no lugar do y, olha aqui, e 1 no lugar do x, 1² menos 1. 1² é o mesmo. Uma vez a, deu a. Esse 1 eu trouxe para antes da igualdade, ele veio positivo. 1 igual a a ou a igual a 1. Achei o valor do danadinho do a, que é 1. Alternativa correta, letra a. Agora, eu gosto muito de ir além, mostrar para a pessoa detalhadamente. Então vou fazer para você aqui a circunferência de centro 1 e 0, que está aqui no ponto 1 para o x, porque o primeiro aqui representa o x, né? E o segundo representa o y. 0 de altura e a circunferência está aqui com raio igual a 1. De fato, o raio é 1, porque de 0 até 1 dá 1. Então raio é 1. Está aqui nossa circunferência bacaninha. Agora eu vou colocar aí a nossa parábola. Mas para eu colocar, eu tenho que vir nessa parábola, igualar ela a zero. Eu digo que eu estou achando os zeros da função. Isso é uma função quadrática. Aí basta passar o 1 para depois da igualdade, aplicar a radiciação que anula a potenciação. x' é 1, porque raiz de x² é raiz de 1. Raiz de 1 é 1. Mas raiz de 1 também pode ser menos 1. Por quê? Porque menos 1² também vira 1. Veja que se você pega o 1, coloca no lugar do x, 1² é 1. Se você pega o menos 1, coloca no lugar do x, menos 1² também vira 1 positivo. Então aqui eu tenho dois pontos de intersecção do eixo x. Esse 1 que já está posto e esse menos 1. e a parábola é de concavidade voltada para cima, porque o a dela é positivo. A gente achou que o a dela é 1. Concavidade voltada para cima, intersectando o eixo x no 1, conforme foi a proposta aqui, que a gente disse que o a vale 1. E aqui ela intersecta a equação da circunferência no centro. O centro é 1. E também no menos 1. Veja que aqui está posta a circunferência, a parábola que intersecta a circunferência no centro. Tudo bacaninha, bonitinho. Espero que você tenha gostado e o convido a se inscrever no canal Matemática Simples e Prática. Vamos aprender matemática? Se você gostou, curte aí. Se você se inscrever aí no canal, você receberá as notificações e poderá assistir todas as videoaulas e o melhor de tudo, totalmente gratuito o curso. Você não paga nada, simplesmente a gente vai compartilhando conhecimentos. Beleza? Então aguardo por você. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender e para facilitar eu vou ajudar você.